Então galera, nas minhas andanças aqui no autóctono de Goiânia, né meu, encontrei o Darnan, camarada lá de Cuiabá, piloto da Kawasaki, né, tem uma profissão aí que a gente fala assim, proporciona estar fora de casa, né, proporciona estar nas pistas, aí eu falei, conversei com ele um pouco aqui, fala pra gente como conciliar o seu trabalho, né, conciliar estar fora de casa, correndo, preparação pra estar correndo, né, que agora você compete também na categoria 600, né, fala um pouco pra gente de como que é essa sua rotina. Legal, então, você precisa estar envolvido com um trabalho que te dê essa liberdade geográfica e de tempo, eu sou apaixonado pelo mercado financeiro, amo, e opero o mercado já tem uns anos, vai pro quarto ano full time, né, E eu gosto primeiro por isso, eu, de qualquer lugar, eu consigo operar, controlar meus investimentos e fazer minhas especulações diariamente. Basta ter internet, um celular, um notebook, exatamente. Então, essa é a primeira coisa, essa profissão que permite você passear pelo Brasil, afora, ir pelo mundo e continuar faturando, afinal, o nosso esporte, ele é pouquíssimo incentivado, quase que nada. É, a gente tem que praticamente pagar pra correr, né. Exatamente, graças a Deus que tem alguns parceiros, bons parceiros, que eles se passaram, são parceiros excepcionais, que permitem, faz com que isso aconteça. Agora, mesmo assim, você precisa de uma renda elevada, porque é um esporte de alto rendimento. Esporte caro, as equipamentos são caras, se envolver a moto. Sim, sim, a preparação, ela é muito, muito gostosa. Então, você tem que ter um caixa que consiga bancar uma moto à altura, porque manutenção é difícil, as viagens são caras, com moto, com mecânico, essa estrutura toda. Então, eu escolho o mercado financeiro, primeiro porque eu amo, segundo que me permite, me dá essa liberdade geográfica e temporal. Então, dentro das 10 horas úteis do dia ali, eu escolho 3, 4 horinhas pra fazer minhas operações, tirar um dinheiro e da onde eu tiver, basta que tenha internet, que eu consigo fazer isso. É, você falou um negócio assim, o pessoal tem acompanhado, né, eu fiz um desenvolvimento da pista, a gente desloca, né. Eu falei, quem quer correr, né, quem quer andar, tem que começar, né, tem que vir, olhando de fora, sempre tem falado, é um esporte aparentemente inacessível, mas quando você entra e começa a ver, né, a ver o mecânico, a ver que você pode correr com a sua moto mesmo, o pessoal do track day, trocar as caranagem uma de pista, depois se inscrever na categoria de entrada, não, então, assim, o pessoal que vê de fora, fala assim, ah, é inacessível, mas é prova que você tá aqui. O ano passado, quando a gente se encontrou, da última vez, eu tava nessa, nesse processo de transição, era um track day, era uma coisa mais eventual, enfim, hoje já não é mais, hoje já é mais profissional, a moto tá toda modificada, imagina, isso é uma moto de série que custa mais ou menos 60 mil reais, hoje, preço de hoje, 62 mil reais, a minha vale mais ou menos uns 170 mil, só de peça e modificação, de preparação, exatamente, desde todas as suspensões, freio, sistema de freio, sim, sim, componentes especiais no motor, enfim, então, as melhores peças não tem no Brasil, vem fora, importado, e aí acaba que, ah, você já não consegue mais andar na rua, porque você abre mão desse conforto, não é a mesma coisa, você tá visando performance. O pessoal vem ali, ah, tem como andar, né, pessoal, com a moto de track day, o pessoal sabe, moto de rua, você troca o pneu adequado, com uma pastilha ali, que freia mesmo, pra poder iniciar, mas se você quer continuar, né, se você quer participar dos campeonatos, é preciso ter uma moto à altura pra poder participar, né, e trazendo pra Goiânia, que é a minha primeira vez em Goiânia, você tinha falado muito bem da pista, né, uma pista de alta, uma pista bem, quando você começa a entender as linhas, né, é muito divertido, é muito divertido, aqui, ah, são quase 4 mil metros, 3 mil, 800 e poucos metros, a maioria das curvas pra direita, e eu gosto muito de curva pra direita, tem uma predileção, inclinar pra direita, então, e tudo um circuito mais de alta, 70% das curvas são de alta, de alta velocidade, pra você ter ideia, o mergulho que a gente faz aqui embaixo, você faz de quarta marcha, 220, 230 por hora, imagina, você vem inclinado, tá 230 km por hora, e é um... É, adrenalina... São doses extras de adrenalina, pra gente que gosta, isso é muito legal, então, eu recomendo, aconselho, no quesito segurança, aqui sobra, sobra. Tem espaço, eu dei uma escapadinha ali, consegui consertar, e... Viu, que legal, é muito, é muito pra quem quer conversar. Você consegue, eu que sou amador, que sou entusiasta, consigo pilotar com segurança aqui, né, então, assim, é ver como profissional você competir, e falando aí da expectativa pro final de semana, né, como é que você tá preparado aí? Cara, estamos bem, tô me sentindo bem, a motoca tá legal, a gente precisa de alguns ajustes, mais na suspensão, ainda tô apanhando um pouquinho, deixei muito rígida, depois deixei muito mole, e não achamos o acerto ideal, amanhã cedo, hoje à tarde, a gente já trabalhou bastante, amanhã já pra classificatório, amanhã pra classificatório, acredito que tá tudo pronto. A ideia aí, é a gente ficar, pelo menos, entre os três primeiros da categoria, da categoria light, que é a que eu corro, 600 light, eu quero brigar pelo pódio, mas, a gente sabe que os outros componentes também, os outros concorrentes, vieram bem preparados, sim, a moto... Sempre andando pelos boxes aí, o pessoal trabalhando, o pessoal sem parar, né, pra conseguir deixar a moto alinhada e tudo. Exato, então, assim, confiar no trabalho que foi feito, agora é só descansar, enfim, amanhã fazer os últimos acertos e vamos com tudo, a pista tá uma delícia, um clima super agradável, bem agradável, amanheceu 15 graus, a tarde a temperatura já foi aumentando, o que melhora pra gente, porque dá mais gripe no pneu, então, as expectativas são as melhores, quem não conhece, é um... Vale a pena, pessoal. Então, o Darnam, pra quem não sabe, também, ele corre na Copa Hayashi, lá, a Copa em Campo Grande, né, a etapa do Mato Grosso do Sul, corre aqui em Goiânia, hoje, por sinal, aí, a primeira etapa, né, o primeiro dia de treinos, então, vem, acompanha aí, pessoal. Você quer deixar uma mensagem aí pro pessoal, que vem pra pista, né, chamar o pessoal, a pessoa falar que dá pra vir, dá pra trabalhar de longe, só num bem quem não quer, né, só num bem quem não quer, né, exatamente, exatamente, quem não quer, fica em casa, mas é possível, é divertido, basta que você tenha uma moto reguladinha, com um pneu bom, você já se diverte com toda a segurança, vale a pena. Isso aí, pessoal, conversei com o Darnam Corrêa aqui, de Cuiabá, piloto da Kawasaki, gente boa, vou estar cobrindo uns três dias aqui, vai ter bastante assunto de moto aí, valeu, é nóis, irmão. Valeu, bro. Aí, show de bola.